Deixei de ser MEI agora em 2024. Como é que fica o meu negócio? Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lano aqui. Eu sei que você que é microempreendedor individual, você não conseguiu voltar a ser MEI agora em 2024. Você até fez o pedido, mas por alguma questão ou até por falta de pagamento, você não conseguiu voltar para o MEI porque a Receita já começou a liberar as negativas sobre o pedido para o microempreendedor individual. E o que você deve fazer a partir de agora? Qual que é o passo a passo? O que você tem que se atentar em relação a isso? A primeira coisa que eu preciso dizer para você é contrate uma contabilidade para passar todas as informações e orientações do seu negócio. Sabe por quê? Porque a partir de agora, você deixou de ser um MEI e se tornou uma microempresa. E toda microempresa, obrigatoriamente, precisa de uma empresa de contabilidade de um contador para cuidar dos aspectos fiscais e tributários do seu negócio. Isso é uma obrigação. Mas não entenda isso como uma obrigação negativa, mas algo muito positivo porque vai ajudar no seu crescimento e passar as orientações corretas como você vai trilhar nesse novo caminho, porque é um novo caminho. A partir do momento que você tem uma contabilidade, ela vai precisar atualizar os seus documentos. E isso fazer, de fato, o desenquadramento registrando na junta comercial, Receita Federal, Receita Municipal e Estadual, dependendo do seu negócio. Vai atualizar a documentação conforme o seu negócio, o seu modelo de negócio. E com isso, nessa alteração, a gente pode fazer várias mudanças, como razão social, nome fantasia, colocar outro sócio, outras atividades. E um ponto muito interessante, que você deixa de se preocupar com aquele limite lá, Ah, do Simples Nacional de 81 mil reais, você pode faturar com tranquilidade. Depois disso, você vai obrigatoriamente precisar emitir nota fiscal de toda venda que você realizou ou serviço que você prestou. Porque toda microempresa, obrigatoriamente, tem que emitir nota fiscal do serviço que você está executando. E outra coisa que você precisa também é ter uma conta bancária, pessoa jurídica, é isso mesmo, o nome do seu CNPJ, para receber esses valores. Inclusive, hoje a gente tem aí várias contas digitais que podem facilitar todo o seu processo. Você não vai ter dificuldade em relação a isso. A Taxa até tem um banco parceiro, que é o Banco Cora. Você consegue contratar com facilidade e a custo zero. E eles sempre estão trazendo atualizações para ajudar você sendo microempresa. Deixou de ser MEI, que você pagava uma guia fixa, lá um valorzinho pequeno, agora você vai pagar conforme o seu faturamento. Faturou, tem que apurar os impostos, a contabilidade, tem que fazer as apurações dos impostos, gerar as guias e mandar para você pagar. Lembrando que, lá no MEI que você pagava uma guia, agora, sendo microempresa e tributada pelo lucro presumido, é isso mesmo, você vai pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, ISS e ICMS. Você conhece várias guias e cada um tem o seu vencimento. Mais um motivo de você ter uma contabilidade para te explicar como fazer isso. Aqui na Taxos, a gente tem um departamento que é o departamento de on-board. E ele vai dar a mão para você e vai te explicar todo o seu trajeto, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que não está, para que você possa começar ou trilhar o seu ano agora em 2024 sem nenhum tipo de problema. Você deixou de ser MEI, perdeu essa condição. Agora você tem uma nova condição que é uma microempresa tributada pelo lucro presumido. Você como gestor, administrador do seu negócio, você vai precisar atualizar todo o seu modelo conforme a sua realidade hoje. Bruno, eu posso voltar para o Simples Nacional? Pode, em 2025. Em 2024, o ano inteirinho, você vai ser tributado pelo lucro presumido e em 2025, poderemos fazer a opção para o Simples Nacional. Lá em 2025, quando for fazer a opção novamente, não pode ter nenhum débito. Eu acho que você aprendeu, né? Você não vai querer passar esse sufoco que você está passando agora. Pague todos os impostos em dia, todas as taxas, as contribuições, para você não ter nenhum tipo de cabeça. Que viagem é essa, velho? Porque eu sei que você quer o seu crescimento e nós queremos a tranquilidade em executar o melhor trabalho para você. A Taxus é a sua contabilidade digital. E se você precisar, aqui na descrição tem um WhatsApp que você vai falar com o nosso time de especialistas para entender o seu novo cenário para a gente oferecer a melhor solução tributária para você agora em 2024.